Olá, me chamo Matheus de Souza Sanches e sou aluno de Iniciação Científica pela Universidade de Brasília. Sou orientado pela Marina Regina Frisas e o meu projeto avaliou a distribuição do gênero paranômula no Brasil. O gênero paranômula refere-se a um grupo de besouros da família Melolontide e Tribanomaline, com 200 espécies em todo o mundo e uma ampla diversidade na América Central e América do Sul. O gênero é formado por besouros herbívoros, que se alimentam de raízes na fase larval e folhas na fase adulta. Eles já foram encontrados no Brasil causando danos em plantios de soja, onde as larvas se alimentavam das raízes da soja e os adultos das folhas, prejudicando o nível de fotossíntese, a absorção de nutrientes e a fixação da soja no solo, que muitas vezes tombava, não se desenvolvia e prejudicava o nível de produção agrícola da região. Portanto, as espécies que foram encontradas nesses plantios nunca foram identificadas e não existe nenhum estudo no Brasil no que refere-se às espécies que ocorrem no país, nem à distribuição geográfica, muito menos se é uma possível praga agrícola. Visto isso, o objetivo central deste trabalho é analisar estes parâmetros para o gênero paranômulo. Para sanar nossos objetivos, a metodologia proposta foi de coletar no máximo de pontos ao longo do Brasil, totalizando 12 pontos de coleta que perpassaram por 5 biomas brasileiros, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pampas, com exceção apenas do Pantanal. Para verificar se o gênero possui uma capacidade de ser praga agrícola, foram instaladas duas armadilhas em cada ponto de coleta, uma em uma área de vegetação nativa da área e outra em uma área agrícola, no caso, um loteio de soja. As armadilhas instaladas eram do tipo luminosa, que são as armadilhas mais eficientes para a coleta de besouros noturnos, como é o caso do gênero paranômulo, e elas foram ligadas nas 5 noites de lua nova de cada mês, durante janeiro de 2015 a janeiro de 2017, ou seja, 2 anos de coleta que totalizaram 2.880 coletas ao longo do Brasil no período de estudo. Foram coletados 1.345 indivíduos do gênero paranômulo, distribuídos em 9 espécies. 4 dessas espécies já foram identificadas, como paranômulo inconstans, paranômula sulcans, paranômulo ondulata e paranômula testa-sepenhas. As outras 5 morfoespécies serão identificadas posteriormente. Quanto à distribuição, o gênero foi coletado em 8 pontos de coleta, dos 12 totais, coletados na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pampas, com exceção apenas da Caatinga. Aqui neste mapa, cada cor representa uma espécie do gênero, e o tamanho do besouro no mapa refere-se à proporção de indivíduos coletados. Então, notamos que a maioria das coletas representam menos de 20 indivíduos ao longo do Brasil, e que a maioria dos indivíduos coletados pertencem à Chapadão do Sul, na área de Cerrado, com mais de 1.200 indivíduos coletados nessa região. Quanto à disposição entre área agrícola e área nativa, coletou-se majoritariamente paranômula nas áreas nativas. Portanto, em algumas localidades, como Planaltina, Alegre, Londrina e Bagé, eles foram coletados majoritariamente em áreas agrícolas. Além disso, Chapadão do Sul, que concentra 86% dos indivíduos coletados, é uma grande referência do agronegócio no plantio de soja, representando um grande mosaico de produção de soja e poucas áreas nativas, o que pode ter influenciado até mesmo na qualidade da área nativa da região. Assim, o Paranômula testacei pênis foi a espécie mais abundante e dominante no Brasil, com predominância no Cerrado, mas também ocorreu em Londrina, em área de Mata Atlântica. Este é o primeiro trabalho com gênero abordando o Brasil inteiro, tanto as espécies quanto a distribuição geográfica, e também identificou as principais espécies que ocorreram nos plantios agrícolas. É importante ressaltar que a maioria das espécies de Paranômula ocorreram ou em plantios agrícolas, ou em áreas próximas de plantios, se considerarmos em macroescala, como é o caso de Chapadão do Sul. E diferente de outros besouros praga, nesse gênero os danos são causados tanto pelas larvas quanto pelos adultos. O Brasil gasta cerca de 17 bilhões de dólares por ano com ataques de insetos, o que reflete no preço do produto, no nível de agrotóxicos comprados e até mesmo na conservação do meio ambiente. Visto isso, trabalhos que mostram a biologia e ecologia dessas possíveis pragas viabilizam soluções mais alternativas de manejo. Gostaria de agradecer a Marina Frizas pela orientação, Alexandre Specht e Charles Martins por colaborarem com coletas ao longo do Brasil, e ao taxonomista Fernando Zaguri Vaz de Mello, ao CNPq pelo financiamento e à Universidade de Brasília pelo suporte material e técnico. Obrigado.